O barbárie monumental que aconteceu em Manaus, lá no meio da selva amazônica, nesta virada de ano, um suposto levante num presídio, porque aquilo ali tem de tudo ali dentro daquele presídio, tem levante, tem chacina, briga entre quadrilhas, gangues rivais, organizações criminosas rivais. O fato é o seguinte, o Brasil abriga vários monstros dentro de si, e os monstros estão à solta. A barbárie que se desatou ali dentro daquele presídio, com mais de 60 mortos degolados, esquartejados, é uma cena dantesca, olha aqui, somente se você olhar os quadros do Hieronymus Bosch, lá dos anos 1400, que nós poderíamos imaginar cenas iguais. O Bosch delirava, e no seu delírio produzia aqueles quadros de corpos deformados, pedaços de corpos. Não se podia pensar que aqui no Brasil isso aconteceria. Quando a gente vê as cenas pela televisão, daqueles outros bárbaros islâmicos, lá no Oriente Médio, liquidando adversários, inimigos mortais deles, que eles elegem como inimigos mortais, porque não são inimigos, mas eles elegeram como inimigos. Colocam os sujeitos dentro de celas de grades de ferro, com barras de ferro, prendem ali dentro e tocam gasolina em cima e queimam as pessoas vivas. Quando a gente vê cena dos empalamentos que eles produzem, a gente fica abismado. Mas por que, hein, gente? Vamos nos abismar com o que ocorre aqui dentro do Brasil? É dez vezes maior, no mínimo, do que é produzido pela barbárie islâmica. E cá entre nós, vamos dar o nome correto? É barbárie, barbárie islâmica, cuja forma extremada é o terrorismo. Nós temos terrorismo também no Brasil. Mas aquilo lá, Davi, aquilo lá, ele ainda tem uma desculpa, aquilo lá é uma religião, é uma seita, sei lá o que que é. Religião não é. Religião só o cristianismo mesmo. Mas isso daí não tem explicação, é de graça, né? Olha, como explicar aquilo ali? Quando alguém pega e faz com aqueles corpos... Veja bem, o Alexeu, na minha vida profissional, eu já trabalhei com presídios. Houve uma época, anos atrás, em que eu fui assessor de secretário de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e a Secretaria de Justiça tinha a responsabilidade do cuidado dos mais de cem presídios do Rio Grande do Sul naquele momento. Eu, lá dentro da secretaria, me tornei uma espécie de interlocutor direto do movimento de justiça e direitos humanos do Rio Grande do Sul. Qualquer probleminha que ocorria numa portaria de um presídio, de uma penitenciária, enfim, imediatamente eu recebia um telefonema, olha, está acontecendo tal coisa. E eu já corria lá no gabinete do secretário de avisar, olha, está acontecendo neste momento um problema. Passava essa informação a ele e ele tomava a providência instantânea. Me recordo de um episódio, de um episódio desses, assim, muito claros. E gostaria aqui de citar o nome deste secretário com o qual eu trabalhei, porque é um advogado notório, um sujeito de uma honorabilidade espantosa, um homem, assim, que merece entrar para a história do Rio Grande do Sul. O nome dele é Geraldo Costa Nogueira da Gama, conhecido como Geraldo Gama. E que coisa engraçada. Era e é, até hoje, um advogado dedicado ao setor empresarial, direito empresarial. Pois bem, ele foi o secretário de Justiça, cuidava dos presídios, e um belo dia eu recebo um telefonema do presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos me dizendo, me dando a notícia. Olha, Vitor, lá naquela penitenciária de alta segurança, de charqueadas, que foi recentemente inaugurada, e que foi ocupada só uma ala dela até agora, com os mais altos e mais periculosos presos do estado do Rio Grande do Sul, está acontecendo um problema. Qual era o problema? A comida, a penitenciária tinha sido inaugurada de emergência, antes de ela estar totalmente pronta. Então, a cozinha desta penitenciária ainda não estava funcionando. Vinha a comida da penitenciária do lado, que era a PEG, Penitenciária Estadual do Jacuí, que fica à beira do Rio Jacuí, não muito distante aqui de Porto Alegre. Uma hora e pouco de carro daqui de Porto Alegre. Pega-se aquela estrada que vai em direção à Uruguaiana, e depois se vira à direita até a margem do Rio Jacuí, aí se localiza. Bom, o que acontecia, Alex? Naquela transferência da comida de uma penitenciária para a outra, essa comida esfriava. E quem já viu comida de presídio, sabe do que eu estou falando. Comida de presídio é o que há de mais detestável no mundo inteiro. Faça um panelão de, eu acho que uns 50 quilos de arroz, é uma coisa gigantesca. E aquela paçoca, é uma paçoca. Com pouco tempo, aquilo azeda, aquilo fica absolutamente intragável, insuportável. Nem o maior monstro do mundo preso merece ser tratado daquele jeito, sendo lhe apresentado um prato de comida daqueles. Pois bem. Uma revolta, né? Natural, né? Esse é o ponto que eu quero chegar logo a seguir, Alex. É a razão última do meu argumento, do meu pensamento. Então, aquela comida estava sendo servida desta maneira aos presos. Pô, eu tinha estado poucos dias lá, antes, na transferência dos presos de um presídio para o outro. Quando eles se deram conta de que eles estavam indo para esse novo presídio, quase que houve uma insurreição ali no momento. Não fosse haver um aparato policial muito forte e muito bem armado, teria havido problema. E aí, esses camaradas que são presos de altíssima periculosidade, sendo tratados daquele jeito, não porque eles eram de alta periculosidade, mas me foi avisado isso. E sabe por que a comida estava intragável, Alex? Você não vai acreditar, cara. Mas é a pura verdade. Havia uma cozinha já no novo presídio, mas ela estava inoperante, sabe por quê? Qual motivo? Sabe essas mangueirinhas que ligam o botijão de gás ao fogão? Sim, sim, sim. Uma mangueirinha de plástico, o... Uma coisa besta, uma coisa besta. Mas bota besta nisso, Alex. Faltava essa mangueirinha. E por faltar essa mangueirinha, Alex, a comida propositalmente era servida fria e azeda para os presos. Intragável. Insuportável. Bem, isso era umas seis horas da tarde, quando eu recebi essa ligação. E aí eu digo, olha, já vou resolver isso. Aí fui na sala do secretário, e o secretário embaixo da mesa dele tinha um botão de uma campainha que ele tocava no andar de cima, na sala do superintendente dos serviços penitenciários. Mandou chamá-lo lá. Paim, desce aqui. Chamava-se Paim. O Paim desceu. Pronto. O que é, secretário? Pega até o carro agora, passa na primeira ferragem que tu encontrar pela frente e compra uns quatro metros de mangueira. Mas que mangueira, secretário? Essas mangueiras de botijão de gás, Paim. E aí, pai secretário? E aí tu vai lá para as charqueadas, lá no presídio, e não sai de lá enquanto as mangueiras não estiverem nos fogões, e os fogões aquecendo a comida dos presos, e os presos comendo a comida. Quando isso tiver acontecido, aí tu me liga e pode voltar. Tá bom, secretário? Aí eu fui para o telefone e comuniquei, olha aqui, meu amigo, seguinte, resolvido o problema. Alex, Sim. Resolveu o problema, resolveu o problema daquele dia e dos dias subsequentes no presídio. Presídio, Alex. É um lugar que não tem santinho. Não, ninguém está ali porque é bonzinho, né? Não, ninguém está ali porque é anjinho. Agora, o fato de o sujeito estar ali não autoriza o Estado, que é o seu custodiante, custodiante legal, a impor a este indivíduo cumprimentos de pena muito piores do que aquelas às quais ele já foi condenado. Tá compreendendo? O que acontece com esses presos? Monstros, realmente. A grande parte deles, monstros. Mas o que acontece com eles é que eles vão lá para dentro do presídio e são submetidos a um regime que tem um único objetivo, o Alex. Eu vou te dizer qual é. São brincar mais monstros. Talvez seja por aí que ande a coisa, mas eu quero dizer que a essência do sistema consiste em, se sobrou algo em qualquer desses presos, o objetivo é retirar toda e qualquer traço de humanidade deles. É uma fábrica de monstros, então? É uma fábrica de monstros. Eles são desumanizados, o Alex. Portanto, não é de estranhar, Alex, que nesta insurreição, neste levante, nesta revolta ocorrida em Manaus, os presos... Sim. É, o Victor caiu lá. Deixa ele voltar aí. Vou avisar, ele caiu. Só um instante aí, pessoal. O Victor está voltando aí. Teve uma queda aqui na internet, eu acho que foi a internet dele. Ele já está voltando com a gente aí. Lembrou que nós estamos ao vivo agora às 11h10 da noite, 2 de janeiro de 2017. E começamos o ano com esta carnificina promovida aí pela turminha do PT, do PSDB, de todos esses partidos políticos. Fala aí, Victor. Voltaste aí. Beleza? Caiu, caiu. Deu uma quedinha aqui. Eu vi aquelas fotos. Retomando, Alex. Eu vi aquelas fotos e eu fiquei profundamente abestalhado. imediatamente me veio à cabeça aqueles quadros, a lembrança dos quadros do Hieronymus Bosch. Por que é possível que se chegue àquele estágio ali em Manaus? Ô Alex, só se chega àquele estágio quando as pessoas que lá estão não são mais pessoas. Elas foram despersonalizadas. despersonalizadas. Elas não são mais gente. Elas são qualquer outra coisa. Elas são um açougue. Carne num açougue. e carne num açougue você retalha. Uma carne podre num açougue, né? Apodrecido. É uma coisa, assim, alucinante. Alucinante. Agora, quem pensa, porque tem muita gente que diz, ah, isso é só bandido. Enquanto eles estiverem se matando entre si, está tudo bem. Ledo, engano. Quem pensa que isso está contido lá dentro dos presídios, ou lá no alto do morro, das favelas, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, está muito enganado. Está muito enganado. No Rio de Janeiro, agora, neste momento, com a falência do Estado, veja bem, Estado não fale nunca, né? Porque Estado é infalível. Ele não vai, para imitar Macri, né? Aquele gênio do Magri, lembra do ministro do trabalho? O grande ministro do trabalho do Collor. Gente, então tinha direito a sentar no carro oficial, o cachorrinho dele. Pois é. O cachorro dele era a gente. O cachorro dele era a gente. Ele era um cachorro, por consequência. Ele era um cachorrão. Um cachorrão. Pois é. Um cachorrão. É. O que que aconteceu no Rio, o Alex? O Estado faliu, e por consequência, a bandidagem, a marginália, recebeu um aviso. Podem avançar, porque está tudo com vocês. É festa, rapaziada. Exatamente. O que que os caras começaram a fazer? Os caras começaram a fazer o seguinte. Eles tinham se recolhido um tempo por causa dessa tal política de apaziguamento dos morros. Pacificação, né? Pacificação da piada, né? Olha aqui, ó. Como é que tanta gente, gente boa, gente de boa índole, cai nessa conversa, dessas políticas patífias, enganadoras, é uma coisa impressionante. Mas, Vitor, é o que a gente comenta aqui na rádio, né? Desculpa interromper, mas o brasileiro tem uma tendência a acreditar em tudo que tem, assim, uma narrativa de novela, né? Então, tudo vai ser resolvido facilmente, como ocorre nas novelas da Globo. E não é assim a realidade. A gente sabe que não é assim. Pode perceber, pode perceber. É por isso que o brasileiro só cai de golpe atrás golpe. Porque é sempre uma promessa de alguém que vai resolver o problema num passe de mágica. Isso não existe, né? Como você mostrou aí no caso, no tempo que você trabalhou nessa parte desse setor de penitenciários do governo do estado do Rio Grande do Sul. São coisas básicas, você vê a má vontade em tudo, a sacanagem em tudo, e tem que chegar ao ponto de pedir pra vocês, vão de carro, comprem uma ferragem aí, uma mangueirinha pra poder esquentar a comida dos caras lá. Pô, é piada, né? Foi. O Paim saiu lá do centro administrativo com o carro dele, sete horas da noite, passou na primeira ferragem que encontrou aberto, comprou lá dez metros de mangueirinha, pegou o carro, botou na estrada, foi até lá o presídio. Pronto, resolveu o assunto. Mas veja se qualquer burocrata não podia resolver isso na maior facilidade. Não resolvia por quê? Porque não queria resolver. Eu, naquele tempo... Isso gera muito dinheiro, né, Vitor? Aqui, por exemplo, em São Paulo, você vê que a turma do PSDB ganhou muito dinheiro com o sistema prisional aqui em São Paulo. E com essas regalias que deram pra esses bandidos, até a formação do PCC, é responsabilidade direta do seu Mário Covas, do seu José Serra, do seu Geraldo Alckmin e toda essa putada junta. Rapaz, quando eu fui assessor lá do secretário, que eu cuidava... também cuidava... eu também cuidava dessa área de presídios, eu fui fazer uma visita com o secretário no maior presídio do Rio Grande do Sul. é o presídio aqui de Porto Alegre, chamado de presídio central. É um calabouço indescritível. Um calabouço indescritível. É... Muita questão do inferno. Deus me dê, uma coisa assim, patética. Não tem adjetivos pra se aplicar. Quando eu entrei nesse presídio, naquele dia, com o secretário, fizemos um passeio por dentro das galerias e até o fundão do presídio e fomos até o pátio nos fundos do presídio. Enfim, giramos lá por dentro. E no nosso retorno, quase de saída, paramos na porta do... do refeitório dos funcionários. É... era horário de alimentação, de almoço, e tinha alguns funcionários ali comendo. E eu encontrei uma professora, minha amiga, que eu conhecia, conheço, a Dulce, ela... hoje ela trabalha na Assembleia Legislativa e a Dulce estava lá porque ela dava aula pra presos. Alfabetizava, ensinava aqueles presos pra se prepararem para exames... esses exames supletivos, né? Bom... e a Dulce estava almoçando e eu fiquei olhando a Dulce, rapaz, em volta dela tinha uma nuvem... não, era por ela, não tinha nada que ver com ela, era porque ela estava com um prato de comida, mas nuvem, literalmente, nuvem de mosca varejeira. Manja mosca varejeira? Claro que sim, aquilo... aquilo é uma coisa tenebrosa, né? Tenebrosa. A mosca varejeira, o Alex, é uma das coisas mais horrorosas que existe, é uma mosca enorme de grande. Parece um monstro mesmo, né? De um azulão, assim... Metálico. E... é uma coisa terrível, nojenta, a mais não poder. Eu fiquei absolutamente terrificado com aquele espetáculo de alguém comendo com aquelas nuvens de moscas varejeiras em volta. Eu digo, não acredito. Repentinamente, o secretário teve que sair, porque foi chamado ao palácio, e eu fiquei lá dentro do presídio ainda mais um pouco, depois peguei uma viatura e voltei para a secretaria. No caminho, Alex, eu fui pensando... O que que eu fui pensando? Fui pensando a coisa mais simplória que qualquer um de nós pensa. Dentro da casa da gente, o que que a gente faz? A gente procura manter limpinha, não é verdade? Basicamente isso. Passa um paninho em cima do móvel, tira a poeira, passa o paninho na televisão, tira a poeira, passa, lava a pia, tira as sujeirinhas da pia, passa um pano no chão, remove a poeira, enfim, e a gente arruma as coisas, lava bem lavadinho os talheres, guarda tudo direitinho no lugar, os pratos, eu sou meio obsessivo nisso, eu lavo o meu prato, eu não gosto de deixar nenhum sinalzinho de gordura, passo a mão, assim, enfim. É, você tem todo um cuidado, né? Pois é, mas Alex, Alex, aquele presídio, as pessoas já estavam condenadas, sim, sim. Por que que elas precisavam sofrer condenações adicionais estando lá dentro? É, para formar justamente os monstros que você falou anteriormente, e tudo isso, a gente tem que colocar, eu acho que bem enquadrado isso aí, Vitor, deixa bem claro, controlado, comandado, administrado, gerenciado, pelos portadores da democracia no Brasil, são aqueles que ficaram ricos, fizeram carreira, chorando, né, da época da ditadura militar, que eles eram torturados, sofriam, mas nunca ocorreu algo do gênero naquela época, porque hoje em dia ocorre, nas mãos dos baluates da liberdade da democracia, então na verdade eles são os monstros, né? Eu vou te dar mais detalhes, daquela época, o Alex, eu me convenci de uma coisa, pela prática que eu vi, concluindo da minha visita, só para concluir da minha visita, naquele dia, assim que o secretário voltou do palácio, eu fui à sala dele, e aí eu disse para ele, olha secretário, aquele presídio lá é a porta do inferno, tu lembra da obra do Rodin, do escultor Rodin, a porta do inferno? Sim. É uma coisa fantástica, aí eu cheguei e disse para ele, olha, aquilo lá é a porta do inferno, como assim? Eu digo, olha, as pessoas lá estão condenadas duplamente, é um terror, aí eu perguntei para ele, o que que a sua mulher faz na sua casa toda semana? Não sei, o que que ela faz? Pense um pouco, secretário, o que que ela faz na sua casa? Ah, ela faz a comida, eu digo, que mais? Ela arruma os quartos, que mais? Ah, ela faz uma faxina, eu digo, é isso aí, secretário, tem que fazer uma faxina no presídio, como assim? me perguntou ele, imagine como um homem vindo da advocacia empresarial, não passava essas coisas na cabeça dele, ele nunca tinha... E vai cuidar dessa área que não tem nada a ver com a área dele, né? Nada, nada, ele nunca tinha visto isso na vida, tu está entendendo? Aí ele parou um segundo para pensar e disse, tu tem razão, aí tocou o Fabio Gerardo a campainha embaixo da mesa e chamou a secretária diretora administrativa. Temos dinheiro em caixa aí? Ah, muito pouco, secretário, mas temos alguma coisinha. Temos dinheiro para mandar comprar uns galões de sabão em pó, umas escovões, rodo, como é o nome daquele produto que se põe para... Criolina. 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 Criolina, isso mesmo, a criolina e coisas assim do gênero... Para o fedor da criolina matar o fedor da sujeira. Antigamente, nos quartéis no Brasil inteiro se usava a criolina para limpeza, sabia? Isso é das antigas. Isso é das antigas. Está dando um retorno na minha voz aí, mas tudo bem, se você tiver um fone de ouvido à disposição, melhor. Não estou sem fone de ouvido. Então, beleza, quando eu começo a falar, daí para o retorno aí, tem que falar um pouquinho mais e daí para, mas vamos lá. Então, Alex, ele mandou comprar imediatamente aqueles produtos e aí chamou um assessor deles assim, avisa lá ao Major Vasconcelos, o nome dele era isso mesmo, Vasconcelos, era um major da Brigada Militar que estava lá como diretor do Presídio Central. Avisa lá que amanhã vai ter faxina no Presídio Central e tu avisa para a imprensa, Vitor. Digo, deixa comigo, secretário. Pá, avisei para todo mundo, Alex. Tudo quanto era rádio, televisão, jornal, o Raico Parta. No outro dia, estava toda a imprensa de manhã cedinho na porta do Presídio, sete horas, e chegaram lá os jornalistas e o Major para eles, não, aqui não vai ter faxina nenhuma, aqui já tem limpeza, ordinariamente, acontece sempre. Ah, é, aí os caras me ligaram todos, os coleguinhas, pô, Vitor, que piada é essa, que negócio é esse, está nos enganando, ponto, está brincando com a gente, mas o que houve, rapaz, me conta aí. Não, então espera aí que eu já vou te ligar de volta. Aí, me fui direto para a sala do, para o gabinete do secretário. Secretário, aconteceu isso, é mesmo, mas que coisa. Aí, tocou a famosa campainha, chama o Aquino aqui para mim, o Aquiles, não, não era Aquino, Aquiles, chama o Aquiles aqui para mim, era um assessor dele. Assim, Aquiles, amanhã, tu estejas no presídio, às seis horas da manhã, tu vais tomar posse como diretor, às sete horas, e às oito horas, tu vai comandar a faxina do presídio. Está bem entendido? Como é o nome desse presídio, Victor? Só para o pessoal que conhece aí, e quem não conhece. O presídio central de Porto Alegre fica no bairro Partenon, todos os nossos ouvintes podem entrar ali no Google, no Google Maps, e ponham lá presídio central, e verão o presídio central de Porto Alegre. é uma enorme casa prisional, é uma dessas coisas ao estilo Manaus. O que aconteceu em Manaus pode acontecer em Porto Alegre a qualquer momento também. Bom, Alex, o Aquiles foi para lá, destituiu o major Vasconcelos, assumiu como diretor, e às oito horas, iniciou a faxina do presídio. Bem, eu tinha, eu tinha conseguido caminhões, caminhões da prefeitura de Porto Alegre, para fazerem a retirada, o Alex, do lixo, caminhões, e dois tratores desses, de pá dianteira, sabe como é que é? É, sim, sim. Petroescavadeira, desse tipo aí. É, parecido, tal. Bom, e para retirar, os monturos de lixo que haviam se acumulado, junto às paredes externas do presídio, imagine você de décadas com os presos jogando porcarias pela janela. Não pode ter camadas geológicas já, né? Estava virando já um outro material aí, né? Rapaz, aquilo nunca tinha sido removido. Nunca, o Alex. E eu levei para lá de manhã cedo, eu de terninho, gravata, olha que coisa mais idiota. oito horas da manhã, leva toda a imprensa para o pátio do presídio, para o início da limpeza, quando o trator enfia a pá naquele monturo de lixo e levanta, rapaz, exalou um cheiro, mas um fedor, um fedor indescritível, se o inferno tem um fedor, era aquele fedor ali, viu, o Alex. Instantaneamente, eu me dobrei e perdi a compostura total. Foi uma coisa vexaminosa. Eu, no dia seguinte, eu era a capa dos jornais, o assessor do secretário não aguentando o fedor daquela imundície e se dobrando em vômito. Foi um horror, uma coisa inacreditável. Caramba, bicho. Isso daí foi em 80, faz bastante tempo, né? Caramba, deixa eu te dizer em que ano foi isso. O seu Colares foi quando? Foi em 80, a década? 90, não foi em 80, foi o ano 90. O Colares assumiu em 91. Deve ter sido em 92 que aconteceu esse episódio aí. Que situação, cara, que situação. como estavam lá todas as redes, as grandes redes nacionais de televisão, todas elas noticiaram, todas elas noticiaram naquele dia esse assunto. A manchete, que ainda existia, o SBT, o Bandeirantes, Globo e as TVs Cultura do país inteiro. Foi uma super cobertura naquilo. Bom, aquilo deu uma repercussão dentro do presídio, Alex, que tu não pode imaginar. Foi um negócio assim, porque a massa carcerária nunca recebeu nada, 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 absolutamente nada, tu tá entendendo? Elas, ah, agora vou aproveitar e vou dizer pra você, há um sistema que é profundamente corrompido, de baixo a cima. Eu verificando a comida que os presos comiam e nas tantas viagens que eu fiz com o secretário pelo Estado inteiro visitando presídios, eu constatei o seguinte, os funcionários e todos os presídios do interior, o Alexei de Porto Alegre também, tem uma dispensa. Lá tem o que você pode imaginar que é necessário, massas, arroz, feijão, óleo, açúcar, café, sal, essas coisas que são necessárias pra se cozinhar e fazer comida. Bom, rancho, um rancho, uma dispensa com rancho. Ado, tá ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo aqui. Ah, não, é que de vez em quando aparecem umas coisas na terra que eu penso que tá caindo. é... Não, prefeito aqui, agora tá boa a conversa, tá um som bem bacana. Então, Alex, o que que acontecia? O funcionário do serviço penitenciário, deslocado de uma cidade pra outra, transferido, enfim, ele fazia uma primeira pergunta de todas, quando ele recebia a notícia da transferência. Tem direito ao reparte? Sabe o que que era o reparte? Não. Era avançar sobre a dispensa do presídio. Ou seja, a comida que o Estado gastava comprando para os presos, eles arrebanhavam e levavam pra suas casas como ranchos para eles. E isso era a primeira coisa que já usurpava comida dos presos, tu tá entendendo? E os presos pra comer, tu sabe como é que faziam? os presos tinham que receber alimentos dos seus parentes. E os parentes, ô Alex, quando chegavam na porta do presídio, tinha uma espécie de mercadinho na frente da porta do presídio, e ali tinha assim, um freezer ao lado do outro, e dentro desses freezers frangos congelados. Tudo aquilo ali era de propriedade dos agentes penitenciários, que obrigavam as famílias dos presos a comprar com eles os frangos que eles iam levar lá pra dentro pros presos depois fazerem a sua própria comida. É, o que eu falei, isso daí é uma pequena amostra do que eles fazem, mas o governo do estado de São Paulo, quantas empresas estão associadas ao governo do estado, às pessoas do PSDB, dos partidos aliados, da turma deles, que estão aí ganhando fortunas nessas prisões aqui em São Paulo. Isso é um grande negócio. O Dante Montovani mesmo, o Vitor, ele mora em Paragua Sul Paulista, e após o governo daquele safado chamado Mário Covas, ele transferiu todos os presídios da capital e jogou tudo pro interior, quer dizer, ele espalhou a criminalidade pro interior, e nossos amigos do interior de São Paulo são testemunhas disso. E o Dante, claro, ele tem um hotel numa rota que vai direto pra central das prisões que tem lá em Presidente Epitácio, Prudente, na região oeste de São Paulo, e então ele toda semana recebe um número de mulheres de presos que se hospedam no hotel pra poder fazer a viagem, né? E ele diz, para mulheres com carros importados, né? E na frente desses presídios você vai ver somente pessoas com carrões de luxo, não todos, claro, tem pessoas pobres também que vão, mas naquela alta nomenclatura que existe dos bandidos, eles têm um alto poder aquisitivo, né? Porque o crime compensa, né? Aqui no Brasil. E os advogados também, né? E os que fornecem esse serviço que você está falando agora aí, que são os próprios homens ligados à administração carcerária, mais ainda, né? O Alex, como eu dizia pra você, o sistema inteiro é corrompido, de alto a baixo. Aliás, você me mandou uma das matérias aí, você viu que o juiz lá do Amazonas, que os presos chamaram para essa noite passada servir como intermediário de negociações lá dentro do presídio, é um sujeito que é investigado como sendo, como tendo relações não republicanas, digamos assim, com a própria organização criminosa que comanda aquele presídio. O juiz está sendo juiz da vara de execução penal. Juiz. investigado juiz e está sendo investigado pela Polícia Federal com autorização do Superior Tribunal de Justiça. Que tal, hein? O homem da capa preta. Pois é, pois é. Bom, aqui, o Alex, eu estou falando do que eu vi. Chegou um momento, o Alex, em que eu fui ao secretário e sugeri a ele. secretário, vamos fazer uma coisa. Vamos parar de gastar dinheiro do Estado comprando comida para preso. Primeiro, porque essa comida não chega junto ao preso. Ela é desviada. Segundo, custa muito caro. E aí, na época, o Alex, eu fiz um levantamento prévio de preços para levar ao secretário. Olha só a ideia que eu tive, o Alex. Eu liguei para o catering da Varig. Ainda existia a Varig, hein? E a Varig era uma das grandes companhias internacionais mundiais de aviação comercial. E a Varig tinha sido o grande modelo internacional de serviço a bordo de tudo quanto era a companhia do mundo inteiro. tinha um serviço de catering precioso e impressionante. Pois eu liguei para o catering da Varig e perguntei quanto é que vocês cobrariam para fornecer três mil refeições, eram seis mil, duas vezes ao dia, seis mil refeições embaladas ao dia. Bom, a Varig cobraria o Alex servida, colocada lá no presídio, sabe aqueles carrinhos que servem no corredor do avião? Pois é, seria colocada lá dentro do presídio com aqueles carrinhos de corredor de avião. A cada preso entregue o seu o seu prato, o seu, a sua, como é que chama aquela bandeja, aquela bandeja, né, com a comida com carne de primeira, porque preso só come carne de primeira, sabias disso? Não pode ter osso na carne para o preso. Não pode, porque o osso pode ser utilizado para que eles façam armas, construam armas, então o preso acaba comendo só a carne de primeira. Bem, a Varig, o catering da poderosa Varig, da maior e melhor companhia de serviços de bordo do mundo na época custaria um terço, um terço daquele custo que o Estado tinha para comprar alimentos para os presos. Vingou a minha ideia, foi adiante? Nenhuma hipótese, nenhuma chance. Sabe por que o... Sim. O Alex? Você tem ideia de por que foi rejeitada a minha ideia? Imagino. Por quê? Porque se fosse aplicada a minha ideia, haveria levante nos presídios. Todo levante em presídio, o Alex, anote, anote, pela minha experiência, por quem já esteve lá, todo levante em presídio é comandado por agentes penitenciários. E agentes penitenciários são comandados de fora da prisão. Agentes penitenciários, seja no Amazonas, em Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, onde for, Rio de Janeiro, onde for o Alex, visem permanentemente em campanhas para melhorar os seus salários e as suas condições de vida e existenciais. Agora, eu faço um desafio a você. Pegue o carro de manhã cedo, Alex, sete horas, oito horas, e vá para a frente de um presídio. E fique com o seu carro no local onde estaciona... No caso, o táxi, porque eu não tenho carro. Eu também não. Eu ando a pé, eu ando a pé, pego o ônibus, metrô, quando dá táxi, vamos assim, vamos que está dando certo. Eu não guiei, eu já guiei, eu não guio mais, eu não quero mais ter carro, eu... 90% do tempo eu ando a pé. Eu já me programo, se eu vou ao centro de Porto Alegre, saio daqui de casa para ir ao centro de Porto Alegre, vou a pé, porque eu me programo. Eu tenho um compromisso às quatro da tarde, eu saio às três. Ah, mas está um sol de rachar, caminha pela sombra, não tem problema. Pela sombra não é assim tão quente. Vai pela sombra. Vai pela sombra. Então, eu sou defensor. Mas, enfim, você pega um Uber aí e vá para a frente do presídio, no local onde tem o estacionamento dos carros dos funcionários. Alex, é só carrão do ano, Alex. É só carrão, é uma máquina de ganhar dinheiro isso daí. É só carrão. A função de agente penitenciário, Alex, é como um cartório, Alex. Tu ganhas direito de explorar os presos e o fruto da roubalheira na rua. Estás compreendendo? Ah, e os agentes penitenciários ficarão escandalizados com o que eu digo. Bom, o que mais temos no Brasil é falsa moralidade, não é? É o que mais temos, não é? O Brasil está no estado em que está, o Alex, por aquilo que eu chamo de um demoníaco conluio entre o chamado capitalismo paraestatal. Eu inventei essa denominação, talvez ela já exista em algum livro de teórico por aí. Não sei, é possível que ela exista. Eu não li em lugar nenhum, eu apliquei essa denominação pelo que eu verifico da vida nacional. capitalismo paraestatal é aquele que só vive associado com o aparelho do estado. Só vive associado com o estado nacional. Depende integralmente do estado nacional. Então, o que nós temos no Brasil é uma associação permanente do chamado capitalismo paraestatal com as corporações de estado. Essa gente se apropriou do Brasil. É, o estamento burocrático, né? Do raio do faoro. Essa gente se apropriou do estado brasileiro, da nação brasileira, da riqueza brasileira, e expolia o povo brasileiro permanentemente. É uma coisa, eu vou te contar um casinho, uma notícia de ontem, hoje, é agora, desses dias. juntaram-se aí dois ou três empresas, em geral, sempre tem uma empreiteira propineira no meio da história, não é? No caso, a empreiteira propineira que estava no meio da história é esta campeã mundial da corrupção, conforme a Suíça, conforme o Ministério Público Suíço, a campeã mundial da corrupção, que é brasileira. nessas coisas o Brasil é imbatível, não é? Então, o Brasil, no regime petista, tinha que gerar a campeã mundial da corrupção, que se chama empreiteira propineira Odebrecht. Pois a Odebrecht se junta com dois, três, mais, e funda lá um consórcio chamado Rio Galeão. Rio Galeão. E esse consórcio vai lá num suposto concurso, numa suposta licitação, e concorre à concessão do aeroporto do Rio de Janeiro, por sei lá quantos anos, deve ser 30 mais 30, provavelmente, e nessa concessão eles tinham compromisso, eles precisavam fazer um terminal novo, alongar pista, área de parqueamento de aviões, botar novas, como é que se chama essas sanfonas, né, de embarque. É, aquelas pontes, eu acho, móveis, uma coisa assim que se chama. É, mas sanfonas para embarque, desembarque, enfim, e tinham que pagar também pela chamada outorga. É ponte telescópica, o nome, estava certo. Ponte telescópica, maravilha. Bom, e tinham que pagar pela tal da outorga, outorga é o título que eles recebem do Estado para explorar aquele serviço. Sim, mas quem está por trás disso é a tal da ANAC, infra-aéreo e a tal da ANAC, né, que a gente já falou várias vezes sobre essa tal de ANAC. É, é, é. Bom, cara, em maio, atenção Alex, em maio de 2016, já era, hein, já era, há três dias atrás praticamente, e olha como o tempo voa, já estamos entrando no dia 3 de janeiro, hein, que coisa incrível. Pois bem, em maio do ano passado, 2016, o tal consórcio deveria ter pago a União, ao Governo Federal, ao distinto público, a você, a mim, a todos os nossos ouvintes, porque quando se fala de público, ô Alex, público somos nós, entendeu? não existe esse negócio de dinheiro público, o que existe é dinheiro do público, do Alex, do Vitor, do Raimundo, do João, da Joana, enfim, isso é o que existe, dinheiro do distinto público. público, eles falam em público, res pública, a coisa pública e tal, porque você gera uma abstração, está agora aprendendo? E quando você gera uma abstração, abstração é abstração, é aquilo que existe e não existe, é uma abstração, entendeu? A abstração não é de ninguém. agora, quando se diz é um dinheiro do público, bom, aí é possível ratear, tá lá? Fazer um rateio e cada um sentir o quanto é seu, qual é a sua parte nessa brincadeira. Então, o dinheiro é do distinto público, aí chega o governo, que deveria ter cobrado dos camaradas, lá em maio, dois bilhões de reais pela outorga, não cobra. Chega no final do ano, os distintos, os queridões lá do consórcio Rio Galeão, chamam o governo, diz assim, olha aqui, ó, negócio seguinte, vamos ter que renegociar isso daí, porque não vai dar para pagar. Ah, não vai dar para pagar? Por que que não vai dar para pagar? É impressionante no Brasil como sempre se tem uma disposição inacreditável para ouvir a exposição dos interesses dos poderosos. Hã? Não, não vai dar para pagar, porque, vejam bem, vários motivos, uma crise econômica do Brasil que não estava prevista, sempre esteve prevista. Isso é fabricado, né, Vitor? Isso é uma coisa fabricada contra todos nós, né? Alex, há mais de dois anos nós falávamos aqui, o Alex. Quantas vezes você está falando há mais de vinte, trinta anos, você está denunciando essa Dilma Rousseff, que essa mulher é uma picareta, essa mulher é uma trotskista revolucionária, comunista, ela está aí para poder destruir as coisas, os governos, as contas públicas, destruir a sociedade brasileira. lembra quando eu falava aqui do Mandrake Arnold Augustin Gaúcho? Você que falava, ninguém falava, ninguém sabia que esse cara existia, né? Eu tanto falava que o Financial Times resolveu me consultar sobre o camarada. Mas não foram atrás do antagonista, não foram atrás do Reinaldo Azevedo, foram atrás de você, né? Pois é, pois é, então há bem mais de dois, três anos se falava aqui da furiosa crise em que nós estávamos mergulhados, ela já existia, ela estava aí, bastava querer olhar e ver e perceber e se dar conta, agora ele sozinho de conta que não existia. Aí agora eles vêm com a lorota, oh, uma crise imprevisível como nunca aconteceu antes, imprevisível, o quê? Deixa de ser sem vergonha. É muita safadeza que fala isso, né? É, mas fala. Então, esse foi um dos argumentos que esse consórcio Rio Galeão apresentou para o governo. Outro argumento para ele, ah, nós temos... Desculpa, pode falar. Nós temos um consórcio que está com gravíssimos problemas judiciais, policiais, que é a Odebrecht e que, portanto, não pode... Como é que se diz? Ela não pode... Cumprir com seus compromissos. Cumprir com seus compromissos, comparecer com a parte que caberia a ela. Terceiro problema apresentado por esses vagabundos sem vergonha. Que, como a Odebrecht teve problemas, tem problemas, o BNDES, que financiaria a entrada em funcionamento do tal consórcio Rio Galeão, não liberou o financiamento que permitiria a eles ter feito as obras, começar a faturar, receber graninha, ter receita e, portanto, aí pagar a outorga. Ou seja, conclusão das conclusões, Alex. Eu quero te fazer um convite, Alex. Sabe qual é? Eu pego um avião aqui, passo aí por São Paulo, ou talvez vá de carro, é melhor, mais tranquilo, passo aí por São Paulo, te pego e vamos a Brasília. Vamos lá. na terra do País das Maravilhas. Aí nós chegamos lá em Brasília e dizemos assim lá pro chefão lá, olha aí, nós queremos nos transformar na maior rede de televisão, rádio, internet do Brasil, tá? Ah, sim, muito bem, muito legal, e daí? Não, e daí que nós queremos que vocês botem todo o dinheiro aqui. A gente quer dinheiro e quer outorga também, né? Porque a gente quer isso daí é obrigação de vocês darem pra gente aí. Isso. Aí o camarada lá, que é um sujeito muito bondoso, diz assim, caridoso. Eu vou ligar lá pra mulherzinha, aquela lá do BNDES, como é que chama ela? A mulher que anda, não é essa daí do BNDES que estava na Vale do Rio Doce, na companhia siderúrgica de Volta Redonda? Ela já andou em grandes empresas. Eu acho que essa daí é a bate-pó daquele vagabundo chamado Benjamin Steinbrook, aquele ladrão, sabe? Aquele judeu ladrão safado. É porque tem um pessoal aqui, amigos nossos que são judeus, que vieram uma vez defender, esse cara é um vagabundo safado. Ele chama Doutor, Doutor Benjamin Steinbrook. O cara tinha uma tecelagem, tal da vicunha, falida. Como esse cara conseguiu comprar Vale do Rio Doce, a maior companhia mineradora do universo, e a companhia siderúrgica nacional, a maior siderúrgica da América Latina. Como ele conseguiu comprar isso daí? Com uma merda de uma tecelagem falida. Só porque ele ficava se encontrando aqui todos os sábados antes do Fernando Henrique Cardoso virar presidente, lá nos sábados que eles faziam reuniõezinhas lá, na hebraica, era lá que eram feitas as reuniõezinhas. Sabia disso? Combinando toda a entrega das empresas de privatizações. Foram os nossos caros aí, né, grandes bilionários aí da comunidade judaica do Brasil que ajudaram a promover isso aí. Olha, Alex, eu quero te dizer o seguinte, não sei se foi assim, agora eu quero te dizer que o sistema funciona dessa maneira. É, eu estou te falando porque eu conheço pessoas que estavam avisando na época o que estavam ocorrendo já, e eu fui testemunha. Então você chega lá em Brasília, mostra um planinho para os caras, eu quero, então tá, vamos lá falar para a Maria Silvia, lá no BNDES, e você pega o avião aqui agora e já desce lá para o Rio, no BNDES, que ela está esperando vocês e vamos encaminhar isso daí. Aí tu pega o dinheiro do BNDES, tu sai dali, pá, estou forrado de grana. E aí, o que nós vamos fazer com todo esse dinheiro? Vamos esconder, cara, vamos esconder, cara. Primeira coisa primeira coisa de todas, ou aqui, vamos pegar o carro aí, vamos passar direto ali em São José dos Campos. Que carro? Vou pegar o jatinho, eu vou pegar o dinheiro desse. Não, 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 nós vamos até São José dos Campos para comprar o jatinho, tá entendendo? Ou a gente manda comprar para a gente, não, a gente vai de jatinho lá comprar, então a gente aluga um jatinho e vai lá, que não é de carro com esse dinheiro, não pode, perigoso. Aí a gente chega lá em São José dos Campos, qual é o jatinho mais legal? Vica das Galáxias, é o E-190, aquele que leva mais de 100 pessoas lá. O E-Jet. Um jato assim, assim, assim e tal. 50 milhões de dólares, Bagatela. Aí tu dá uma de argentino, quero dois, dá-me dois. Quero dois. Senhor, eu quero, eu quero solamente dois. Dá-me dois. Dá-me dois. Dos jatitos. Dá-me dois. Dois avionetas destas. Então, tu já deixa o dinheirinho ali com dois, e aí esses jatinhos, olha, tu faz o seguinte, eu e tu, nós fazemos o seguinte, nós pegamos dois jatinhos, chamamos algum advogado sem vergonha aí em São Paulo, que não falta, que não falta aqui, bicho. Assim, olha aqui, o vagabundo, com essa grande, o vagabundo, vem cá, vou falar comigo, vagabundo. Quero que você abra duas empresas offshore pra nós lá nas Bahamas. Uma é pra cada um de nós. Claro. É, pra cinco minutos, não tem problema. Dá uma ligadinha, já tá aberto lá, acabou de abrir, precisaria assinar. Já abriu, não tem problema. Dá uma ligadinha, então é o seguinte, registra os jatinhos lá fora. Aí os jatinhos são registrados lá fora, né, e aí os jatinhos vêm pra cá, registrados lá fora. E aqui eles são, como um contratinho fajuto, sem vergonha, tal, diz que eles são alugados para uma emprezoca de transporte aéreo montada aqui, que é de mentira. É, companhia aérea Globo da Morte. Vai, vamos brincar aí. Eu e tu, vamos viajar nos jatinhos. Sim, mas esses jatinhos aí da Ibrahim só pra regional, né, depois a gente tinha que pegar, eu até queria incrementar essa história, a gente ia pegar boings logo, aqueles boings de luxo pra serem nossos jatinhos, a gente gosta disso. Com o dinheiro do BNDES, que o Coderbrecht pegou, a gente poderia pegar, podia comprar um boing tranquilo, né? Claro que podia, mas eu tô sendo modesto, humilde, mas é exatamente do jeito como eu estou te dizendo. Uma vez por mês, eles mandam o jatinho dar uma saída do Brasil, que é pra poder entrar de novo e ficar outra vez aquele período que ele pode permanecer voando aqui dentro, tu tá entendendo? então é tudo só safadeza. A parte do dinheiro tirada lá do BNDES, efetivamente aplicada num negócio para desenvolver algo, é de mentira. Não é 10% daquilo que, do dinheiro que sai de lá. Bem, quando chegasse ao fim dos 2, 3 anos, o Alex, e que nós tivéssemos que começar a pagar alguma coisa por aquele dinheiro que nós tomamos lá, teríamos tomado lá do BNDES, aí a gente voltava e dizia, olha aqui, estamos com um problema. Mas qual é o problema? Não, o problema, olha a crise que está aí, olha não sei o que, coisa e tal. Não, olha aqui, não vai dar. Mas daí, você tem que chegar assim, está vendo essa matéria aqui? Peguei 5 matérias de jornais aqui do Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, olha lá, estão falando que o Brasil vai para o buraco, mas anteriormente você já foi lá e acertou com o jornalista para poder escrever aquilo, né? Tem dinheiro para isso, né, cara? Os caras se borram na cadeira os burocratas do BNDES, mas como? Vocês vão dar um cambão na gente? Mas isso vai dar um rombo aqui, isso vai ser um, vai dar CPI no Congresso? Ah, problema do povo. Não, mas tem um jeito de a gente renovar isso aí. Ah, é? Vamos fazer uma nova ação dessa dívida aí. Tu conhece a nova ação? Eu já ouvi, eu acho que você já falou sobre isso aí, já algumas vezes aqui na rádio. Ah, rapaz, é a velha tática pedalada. É aquele negócio lá dos, 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 que você contou, exatamente. Esqueci o nome de títulos, né? É Mandrake. Da dívida. É Tática Mandrake. Exato. Tática Mandrake. O que que você faz? Então você diz, olha, Marquei o negócio. Devo um bi pra vocês, vamos fazer assim, tu me dá mais um bi e meio, um fica lá, tá? Isso sai com mais quinhentos. Eu te dou uma grandinha aí da Dilambuja, rapaz. Melhor negócio que tu. Rapaz, é assim que funciona. Ah, então tá. E aí, rapaz, aquilo que é um crédito absolutamente podre, que o BNDES não vai ver nunca mais de volta, porque a grana já foi completamente torrada. Foi investir em outros lugares, né? e claro, e não deu retorno nenhum, e não deu retorno nenhum, o BNDES coloca lá na coluna do azul, créditos a receber. Que maravilha. E aquela coluna do azul vai aumentando, aumentando, até que chega ao fim dos cinco anos. Quando chega aos cinco anos, a lei manda obrigatoriamente que você cobra, meu, como é que é? Se o cara não pagar, tu é obrigado a provisionar por aquele, por aquela quantia, não paga, e colocar na coluna do negativo. E aí, os caras vão fazer o quê? Vão chamar o Alex outra vez, vão chamar o Victor novamente, olha aqui, ó, nós estamos num pepino dos diabos aqui, vocês precisam pegar mais dinheiro aqui da gente. peraí que agora, agora eu não sei, eu tô acabando de trocar aqui, eu comprei o 7879 aqui da Borg, meu jatinho novo, entendeu? Eu tô escolhendo aqui a decoração, vou ver se eu consigo chegar aí, se eu alugo um jatinho supersônico, chego aí a tempo, pra poder fazer esse rolo. Alex, Alex, no Brasil, só se ferra o ladrão de galinha, o pobre coitado da classe média, média baixa, que faz uma dívidazinha e que é perseguido até o quinto dos infernos, tu tá entendendo? Tomam todo dele, tudo dele, fazem horrores com a vida dele, acabam com a vida dele, sujeito que consegue se meter nas altas esferas dos negócios nacionais, esses caras conhecem o segredo, qual é o segredo? O segredo é tomar dinheiro em quantidades oceânicas, quanto mais melhor. É o caminho que a Globo faz, a Globo vive de fazer isso aí, a Rede Globo, né? Abril, a Editora Abril, da Veja, a Jovem Pan, eles vivem disso. Pergunta pra ti, qual é o capitalista no Brasil que não vive de subsídios públicos, que não vive de incentivos fiscais? Qual é o veículo de mídia que não vive disso no Brasil? Não existe. Só existe, a Rádio Vox, o Vídeo e Versos, o Mídia sem Máscara. É, tá entendendo? Essa gente, esse é o grande conluio que existe no país. Esse é o gigantesco conluio eterno conluio que existe aqui. Os estados estão quebrados, o Alex. Sim. Mas os estados, até a undécima hora da sua falência, até uma hora antes da decretação da falência, da emissão do decreto de calamidade pública, das contas públicas, esses estados estavam concedendo incentivos fiscais. Olha o Rio de Janeiro, o Alex. Os caras concediam... A grana que entrou ali no Rio, com esse negócio de petróleo aí... Bah! Meu Deus do céu! Mas olha aqui, o governo do Rio de Janeiro, Alex, concedia incentivo fiscal, Alex, pra joalheria vagabunda, o Alex. da ganha externo. Concedia incentivo fiscal pra joalheria. Aí sabe o que acontece? O governador e a sua queridíssima... A riqueza? A riqueza. Iam lá na joalheria e pegavam, sempre com grana viva, uma joia. Uma joia lá de 100 mil reais. Bagateira de 100, 300 mil reais, coisa barata. Comprava 3, 4 joias dessas, com grana viva, meio milhão de reais, aí ela saía dali direto pro aeroporto, com aquelas joias na bagagem. Claro. Blasio é perigoso andar com isso aqui. Aí, meu cara, passava na alfândega, viajava pra Paris, chega em Paris, tu vai lá na joalheria e destroca a joia. E recebe uma grana por fora, grana viva, lá no exterior. Porque a Gastery, pra quem não sabe, desculpa, eu tenho o pelo, é uma empresa multinacional, né? Sim, senhor. Mas não estou falando dela especificamente, qualquer uma delas opera nesse sistema, tu está entendendo? As que tem lojas fora do Brasil, claro. Isso, o nome disso é joia cabo. Existia o dólar cabo? Não existia? Que os doleiros operavam? O dólar cabo? O seu, o seu Sérgio Cabral, governador, e a sua excedentíssima, a riqueza, operavam a joia cabo. Rapaz, joia cabo. Eles fizeram mais de quatrocentas viagens para o exterior. Mais de três viagens por mês, eles faziam para Paris, para os Estados Unidos, três viagens por mês, mais que comandantes de linhas aéreas, esse bobear. O que que eles estavam fazendo? Você tem alguma dúvida do que que eles estavam fazendo? Movendo a grana para fora, claro, tirando daqui. Levando dinheiro para fora, tirando daqui e lavando. Lavando, exato. Você ouviu essa daí, Vitor? Que existem apartamentos aqui no Brasil, dizem que tem apartamentos em prédios de alto nível que estão trancados. E eles utilizam esses apartamentos para poder guardar o dinheiro, porque eles não podem pôr no banco, óbvio, né? Então eles deixam esses apartamentos. E também eu não duvido que eles tenham lá fora também esses tipos de apartamentos, né? Fazem parides falsas e vão guardando dinheiro lá. Não precisa nem pôr no banco, ninguém vai rastrear nada. Está lá dentro o negócio guardadinho, como você acabou de falar, né? Levando uma joia e trocando, né? É claro, rapaz. Mas é isso. O Sérgio Cabral ia com brincos de brilhantes para Paris até. Que maravilha. Que coisa. E essa mulher dele não pode ser mais idiota, mais cretina, mais canalha, né? E mais vulgar, não é? Uma secretariazinha, que é o que ela era, uma alpinistazinha social, subiu rapidíssimamente, aí chegava em Paris e fazia aquela dancinha de mostrar a sola do sapato. É, aquele sapato que eu pego, a parte de baixo do solado vermelho, né? Que é caríssimo, né? É, Lubután. É coisa de Nova Rica. Sabe? Lubután. Lubután do brasileiro, né? O Lubután. Lubután. Desse estilista aí que faz esses sapatos. Aliás, devo dizer para ti que é o... Eu já fui olhar os sapatos. Eu acho um lixo. Um lixo. Um mau gosto para dar com pau. Uma coisa de novo, burguês. A coisa mais ridícula que pode existir no mundo é o chamado novo rico. A novela de richesse é triste. É triste porque é uma... O novo rico quer parecer um... um cara acostumado com a riqueza e com as coisas boas da riqueza e é um idiota porque ele não sabe o que que é. Ele imagina que seja aquilo. Ele não sabe como se usa e coisas... E aí então os idiotas, as idiotas novas rendas... Os botocudos, né? As botocudas vão usar sapato de piriguete. Sapato de piriguete. O Lubután é um sapato de piriguete. Piriguete de luxo, né? Piriguete Internacional e ela se acha a rainha do luxo. É uma coisa triste e é de doer, viu? Olha que país que nós vivemos, rapaz. Essa é a democracia que tanto prometiu o Natal da Nova República, né? Olha que maravilha. É só esse tipo de laia. Pois é. Gente da pior linhagem que pode existir, né? Os bandidos lá de Manaus eu acho que são bem... Não existe essa expressão, claro, mas eu vou usar para poder sacanear mesmo. Menos piores do que esses caras, né? A verdade é essa. É, até que num certo sentido eles são os mesmos. Eles já estão numa piora absoluta, então... Brutalizados ao máximo, né? Ao máximo. Desumanizados ao máximo, como você falou. Agora, a ultra sofisticação da canalice no Brasil, essa está concentrada nas altas rodas no Brasil. Você não ficou sabendo daquela do dono de Trump no Rio de Janeiro? Inclusive, eu acho que a gente tem que ensinar esse assunto porque é importantíssimo. A mídia nacional não está dando atenção nesse assunto. Inventaram um empreendimento imobiliário no Rio de Janeiro, em 2013, 2012, se não me engano, e entre as pessoas envolvidas estava lá o neto do general João Batista Figueiredo, que dizem que morreu pobre, mas o neto dele tem dinheiro para poder investir em empreendimentos imobiliários. Que coisa curiosa, né? É... Esse amigo do BNDES. É, mas aí eu vou te... Daí eu vou te questionar a respeito disso. Daí, esse cara deve ter ido lá para... Segundo ele mesmo, né? Tem as matérias aí que eu copiei e se vier reclamar, está copiado, meu caro. Ele estava em algumas festas da alta society lá da Flórida, né? Que é lá que o brasileiro fica. É... Desse tipo, principalmente. E daí, claro, temos amigos nossos que moram na Flórida, mas não tem nada a ver com isso. Estão trabalhadores, né? E daí... Dessa linha deles, né? Daí, disse que conheceu a filha do Donald Trump numa festa. Daí o Trump também estava lá em 2012, 2003, sei lá quando foi. E daí... Ah, o Trump estava indo embora, cumprimentou a filha dele. Falou, não, esse daqui é Ivana, eu acho que é o Ivana que é o nome da filha dele. Esse daqui é o neto do ex-presidente do Brasil, tal. Ah, daí ele se interessou, citou, conversou com o rapaz, tal. E daí aparece esse negócio aí dessa tal de... Dessas torres Trump Towers aí no Rio de Janeiro, desse hotelzinho que eu achei extremamente de mau gosto a arquitetura que escolheram lá. Tudo bem, esse gosto não se discute, né? E daí ele... Falou, não, nós somos aqui um grande empreendimento imobiliário, vai ter a Olimpíadas, vai ter a Copa do Mundo, vai ter não sei o que lá. Então, vale a pena. O Brasil é a bola da vez, o Lula é o cara, o Obama disse isso daí, né? Ah, beleza, vocês querem o quê? Vocês querem alugar sua marca, nós pagamos para utilizar sua marca nesses empreendimentos e nós fazemos toda a parte da execução e da administração do empreendimento e vocês vão ganhar dinheiro. Beleza. Resumindo a ópera, o Ministério Público Federal, se não me engano, do Rio de Janeiro, está investigando porque foi retirada uma grande soma de dinheiro, uma grande soma de dinheiro de dois fundos de pensão, de pensões, claro, da data prévia, se não me engano, um de Tocantins ou de Goiás e o outro do Rio de Janeiro mesmo, se não me engano. E retiraram todo o dinheiro para poder realizar esses empreendimentos que parece que o dinheiro também já acabou. Victor, 120 milhões de bagarotes, cara, para fazer um hotelzinho. Mas isso é nada, rapaz. Isso é... Mas daí, só para resumir, agora está toda a imprensa esquerdista mundial de olho nessa história porque envolve o nome do Donald Trump que já mandou o pessoal tirar o nome do hotel porque não quer ter nada a ver com o pessoal. Quer dizer, essas malandragens botocudas brasileiras envolvem agora o próprio presidente dos Estados Unidos que, por um descuido, se associou com pessoas que não posso acusar de nada, mas não foram cuidadosas nesse tipo de empreendimento, podemos dizer. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Eu até agora estou absolutamente encantado com o Donald Trump. Teremos um presidente que decide em 140... Olha aqui, vai naquilo que você falou, o liberal brasileiro é o liberal que está associado ao Estado. e esse pessoal que é de instituto não sei de onde liberal, não estou dizendo que esse cara no caso está envolvido, o seu Paulo Figueiredo, mas ele disse que não tem nada a ver com isso. Mas a gente poderia até conversar com ele, tentar ligar para ele o que você acha, Victor, para poder saber o que está acontecendo porque isso daí vai afetar o Brasil diretamente, vai afetar o Donald Trump e a presidência dele. Direto ou indiretamente vai afetar? Eu acho legal, eu acho que a gente tem que encostar esses caras na parede e perguntar, tirar explicações deles, não é? Vocês estão tão liberais assim, na parte teórica, e isso daí, como vocês estão associados com dinheiro de fundo de pensão, que é o que o PT viveu fazendo aí até agora, né, Victor? Sim, e detonam os fundos, os fundos foram todos detonados. E depois os fundos aposentados estão ferrados. Pois é, e o Donald Trump, o Alex, o mundo vai ter que se acostumar com parâmetros novos, o Alex. O Donald Trump é um cara que já mostrou que é capaz de governar e decidir com 140 toques. Governar via Twitter. ele não precisa ter assumido a presidência dos Estados Unidos para já estar no exercício do poder. O que, por um lado, comprova que esse muçulmano Barack Obama é um banana. Esse falsário, né, porque o documento dele é falso, o documento dele. Ele pensa que manda, mas não manda absolutamente nada. São documentos falsos que ele tem. Como um traidor vulgar de última categoria, no último mês do seu exercício de mandato, ele entrou numa conspiração sem vergonha com a Nova Zelândia, a Espanha, a Grécia, e resolveu trair Israel, que é o maior aliado dos Estados Unidos numa região estratégica do planeta, né, no Oriente Médio, traiu miseravelmente e se absteve de votar naquela naquela resolução do Conselho de Segurança da ONU que 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 condena Israel não é pelo pela pelas construções de pelas construções pelos assentamentos construções de novos imóveis em áreas supostamente da 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 Cisjordânia. Sim, sim. Bom, o que que acontece? Ele não votou, ele ordenou a sua embaixadora na ONU que não votasse e nem vetasse, porque os Estados Unidos, os membros da Comissão, os membros do Conselho de Segurança da ONU têm o poder de veto. Qualquer resolução do Conselho de Segurança só passa se for por unanimidade e sem o veto de qualquer um daqueles membros, eu não sei como é que se chamam esses membros, membros honorários, mas enfim, é os Estados Unidos, é a Rússia, é a China. É, os membros participantes do Conselho, né? Sim, é porque existe um Conselho, por exemplo, a Bolívia entrou agora no Conselho, mas ela não é um membro permanente do Conselho de Segurança, não é? E sim, os Estados Unidos que têm o poder de veto... Os votativos, né? Eu acho que são os votativos, se não me engano. E os Estados Unidos que têm o poder de veto simplesmente não usaram esse poder de veto e permitiram que fosse que fosse permitiram que fosse aprovado essa resolução bandida, cretina, safada, contra Israel, condenando Israel, o que permite, dá uma base de sustentação aqueles que são chamados de palestinos como eles nunca tiveram, inclusive para justificar as campanhas de error dos palestinos contra Israel. Está compreendendo? Bom, a Palestina, o Alex, a Palestina é uma ficção. A Palestina é algo que não existe. A Palestina é da palavra na época dos romanos que era a região dos filisteus, os romanos que intitularam lá como Palestina, que são até a dos filisteus. Sim, mas a Palestina ela não existe. Ela, antes de, quando Israel se instala, quando é criado o Estado de Israel, ali estava, existia a Transjordânia. Transjordânia. Tinha duas Jordânias ali. a Transjordânia do outro lado do rio Jordão e até a margem do mar Mediterrâneo e a Cisjordânia que ficava do outro lado do rio Jordão. Tudo aquilo ali era uma propriedade da Jordânia. Jordânia ataca o Israel assim como o resto do mundo árabe atacou o Israel logo no início da existência de Israel. Perderam a guerra. Perderam a guerra. Mais tarde Israel promovem nova guerra contra Israel. E Israel anexa aqueles territórios porque Israel ganhou as guerras. Não é? E hoje eles querem dizer que aquilo é do povo palestino. Ora, pelo amor de Deus, povo palestino não existe. O que tem ali é povo árabe. e esta gente estes árabes não foram aceitos pela Jordânia. Não, e ali é um pedacinho de terra mínimo perto da imensidão de terra que existe nesses países árabes, né? A Jordânia escorraçou aquele povo do seu território e aquele povo não teve outra solução se não ir se instalar no Líbano no sul do Líbano onde eles acabaram promovendo guerra dentro do Líbano e liquidaram com a democracia libanesa liquidaram com o estado libanês Sim, Beirute era um baita do local turístico antigamente, né? E o que que é hoje? Beirute era chamada de a Paris do Oriente Beirute tinha uma universidade que era uma coisa florescente uma maravilha uma grande comunidade cristã lá e vivia muito bem com os árabes lá não tinha problemas nenhum, né? Sim, sim e no entanto o que que é hoje? Não é? Isto é um papel que foi desempenhado traiçoeiramente criminosamente por este tipo por este presidente muçulmano dos Estados Unidos o senhor Barack Obama filho de pai queniano muçulmano islâmico não é? e que é o pior presidente da história dos Estados Unidos esse cara é um bandido esse cara um terrorista um safado o pior de todos não é? e aí o que que acontece? ele ele comanda essa salafrarice contra Israel e aí o Donald Trump com aquele seu estilo faz duas tweetadas de 140 toques e diz assim aguenta aí Israel 20 de janeiro chega rápido isso daí não vai dar em nada fica tranquilo que eu vou apagar essa história toda aí ele avisou que no dia 20 de janeiro quando chegar ele ele muda tudo não é? e e além de mudar tudo ele ele vai tomar uma atitude completa completamente nova com relação a ONU porque a ONU é uma coisa que chegou a um ponto insuportável não dá mais para aguentar a ONU a ONU rigorosamente e o o Trump já disse isso e eu estou começando a concordar com o Trump a ONU tem que ser liquidada tem que ser extinta fechada e presos investigados e presos esses canários que eles estão envolvidos com os maiores crimes dos últimos 50 anos no mundo eles são os principais envolvidos sim a ONU é um grande aparelhão comunista mundial não é? sim é nisso que ela se transformou então é preciso dar um basta nesse negócio não dá mais para continuar suportando uma vigarice dessa ordem está compreendendo? e ele mandou avisar olha vai terminar toda essa brincadeira quando eu assumir e eu acredito Alex que ele vai realmente dar um basta nessa brincadeira assim como ele já indicou o novo embaixador dos Estados Unidos para Israel e este embaixador já avisou olha aqui os Estados Unidos vão mover a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém isto já confirma a importância de Jerusalém para Israel é uma coisa que até hoje tentam o mundo inteiro o mundo esquerdal o mundo comunista tenta só negar isto dos judeus e de Israel como se Jerusalém fosse uma terra santa não dos judeus mas dos árabes puta que piada não tem nada dos árabes lá dos muçulmanos nada lá de importante como ter para os judeus e para os cristãos isso é uma piada diabólica basta o seguinte você pega o Alcorão leia o Alcorão da primeira a última página e você não encontrará uma passagem mas uma sequer referência a Jerusalém em todo o Alcorão não há nenhuma referência a Jerusalém no Alcorão inteirinho eles que saiam de lá todos esses caras a verdade é essa eles todos que saiam de lá agora você pega a Bíblia você pega a Bíblia ah mas a Bíblia está repleta a Torá a Torá está repleta de referências a Jerusalém e não é por acaso porque todo mundo judaico gira em torno da religião e ali está o templo o templo está ali em Jerusalém e as profecias estão ali em Jerusalém para os dois para as duas religiões isto o que resta do antigo templo de Israel está ali no muro das lamentações aquilo ali são as as fundações do templo entendeu então não tem essa conversa e agora os Estados Unidos finalmente moverão a sua embaixada de Tel Aviv para para Jerusalém e isto implicará que uma grande quantidade de outros países sigam na mesma linha terminando com um dos argumentos mundiais que tem se mantido até hoje contra Israel e contra o povo judeu não é tudo isto este miserável deste muçulmano Barack Obama fez isso que está acontecendo na Europa agora essa enorme invasão islâmica na Europa isso tudo é uma obra do senhor Barack Obama quando ele inventou essa maldição chamada de primavera árabe começou a fomentar aqueles levantes em todo o mundo árabe derrubando os aliados dos próprios aliados dos Estados Unidos amigos aliados dos Estados Unidos ah eram ditadores ah sim legal o cara lá no Egito era um ditador aí você derruba ele e entrega o poder no Egito para a 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 fraternidade islâmica que foi fundada pelo Said Kutub o marxista leninista islâmico ele fez uma teologia da libertação islâmica isso que ele fez é então você entrega o poder para esses débeis mentais terroristas derrubam o governo no 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 Egito criou uma estabilidade brutal no Egito que foi aquilo que nós vimos derrubou aquelas chacinas né de cristãos que ocorrem ainda no Egito por causa disso sim queimas de igrejas com os fiéis bombas uma coisa horrorosa derrubou um aliado na Líbia né o o Kadhafi ah mas era um bandido sim se não era um aliado pelo menos ele ele não não tinha nenhuma vontade de encher o saco porque ele tinha muito mais problemas dentro da Líbia do que fora né não mas ele ele tinha se tornado um aliado ele depois que ele admitiu admitiu inclusive a responsabilidade dele do governo dele com aquela derrubada do avião americano da Panam da Panam lá na Inglaterra é não é ele ele tinha se tornado um regime confiável e amigo do ocidente foi da Panam e Lockerbie lá na Escócia exatamente então ele vai lá e derruba o o o Kadhafi derrubou o Kadhafi pra que? pra poder pegar como está provado por serviços de inteligência do mundo inteiro inclusive os Estados Unidos que a dona Hillary Clinton o seu Barack e o seu Obama eles desviaram todos os armamentos dos arsenais de guerra do Kadhafi para a Síria para a irmandade muçulmana para o ISIS e para outros países também do Oriente Médio e no que deu a Líbia? bem a Líbia deu nisso o que deu uma guerra civil que eles vivem hoje um país tribal ele voltou a ser um país tribal numa guerra civil permanente nenhuma institucionalidade nenhuma nenhuma por incrível que pareça no regime do Líbia isso é democracia que eles prometeram pra eles Vitor igual no Brasil eu falei quando se fala democracia no mundo hoje em dia é igual o genocídio isso é um regime democrático não um regime genocida porque voltando pro Brasil não quero te interromper que você está falando mas são paralelos que dão pra ser comparados do que está ocorrendo aí fora o que ocorre no Brasil há mais de 35 anos a gente vive um regime genocida e a desculpa não é um regime democrático nós precisávamos colocar a democracia no Oriente Médio colocamos a democracia no Brasil o Alex deixa eu dizer uma coisa pra você e culpa um regime econômico como o senhor Fernando Henrique agora desculpa só pra fechar ele falou agora recentemente o Brasil já chegou no modelo ultrapassado qual o modelo ultrapassado que ele está falando o capitalismo então ele usa a mesma desculpa do Karl Marx que o capitalismo é uma fase da história e agora nós precisamos superar essa crise e entrar no socialismo pra poder chegar no comunismo é isso que ele está falando agora aí eles criaram a própria crise pra destruir isso aqui aceleraram turbinaram colocaram o Lula Fernando Henrique Lula Dilma ninguém suporta esses três juntos não existe um país no mundo que aguente os três juntos como presidente em sequência e agora o que vai vir pela frente é o socialismo Vitor é cara olha aqui é um terror o que nós estamos vivendo então eu quero dizer pra você o seguinte a esquerda planta esta esta cultura de terrorismo no mundo inteiro no mundo inteiro e não é de hoje nós sabemos nós sabemos que é da cultura esquerdista comunista há muitas décadas séculos não é o culto da violência o culto do sangue não é então não há novidade nisso o Brasil é um campo especialmente fértil pra isso por quê? porque nós temos aqui uma cultura da violência neste país que é algo inacreditável nós temos cerca de 60 mil assassinatos anuais 60 mil que é mentira isso daí óbvio que não é esse valor é muito mais do que isso isso é o que o governo fala mas pelo menos Alex já são admitidos números dessa dimensão e que são números absolutos genocídios estarecedores isso é genocídio isso é genocídio se fosse 60 mil por ano tem que dividir o número de municípios do Brasil junto com os dias pra poder saber quantos foram isso daí vai dar um valor irrisório sendo que por exemplo Manaus teve quase mil assassinatos neste ano só Manaus pois é mas admitamos que seja 60 mil Alex já não é absolutamente escandalizante bem se você pegar isso de 35 anos atrás e fazer um levantamento vai dar quase 2 milhões de mortos quer dizer passou o poupote já pois é a nova república já passou o poupote o que merruge mas o Alex não era assim não era assim isto virou assim a partir de 84 pra cá e já conversamos longamente a esse propósito e quais os fatos que levaram a isso não é no meu ponto de vista o primeiro bem pra mim todo o grande problema do país consiste em um sistema judicial que nós temos que é absolutamente criminoso criminoso sim não é pra dizer o mínimo e que justifica o que justifica a impunidade e a manutenção permanente constante da impunidade dos grandes apropriadores das riquezas deste país quem são os paracapitalistas e os corporativistas esta gente se apropia do estado permanentemente agora vivemos uma grande crise no país porque as tetas murcharam as grandes tetas públicas murcharam murcharam e secaram e está batendo um desespero desgraçado nas chamadas áreas corporativas mas o que fazia se quebraram o Rio de Janeiro quebrou Minas Gerais quebrou Goiás quebrou o Rio Grande do Sul quebrou o Distrito Federal está quebrado sete ou oito estados mais do norte e nordeste não conseguem mais pagar as suas contas sem o socorro da União pensava-se que só a União o ente federado tinha quebrado não quebraram os estados e quebraram os municípios juntos é só pegar as declarações dos preceitos que assumiram nas capitais neste domingo o que que diz no Rio de Janeiro o senhor Crivella declaração dele que está nas capas dos jornais a declaração mais contundente dele é proibido gastar o que que diz o cara que Calil que é lá de Belo Horizonte do Atlântico Mineiro não tem como gastar o que que diz o prefeito que assumiu aqui em Porto Alegre é proibido gastar e tem mais mandou suspender por 100 dias todos os pagamentos de todos os fornecedores da prefeitura e de todos os contratos o que que diz o cara que é prefeito ao lado de Porto Alegre Canoas a segunda maior cidade em arrecadação no Rio Grande do Sul não tem dinheiro pra pagar o salário cara quebrou tudo quebrou tudo por todo lado por todo lugar e aí como é que faz bem o Estado está ausente de quase tudo o Alex então a barbárie toma conta mas e é fácil a barbárie tomar conta num país onde a barbárie já ganhou o inconsciente desse país a barbárie está no nosso dia a dia já está banalizada a barbárie está explícita no fato de que mata-se 60 mil brasileiros por ano a bala e a faca vamos dar assim por baixo 60 mil e se mata outros 60 mil por ano em porrada de carro está bem agora domingo à noite ali na praia dos ingleses em Florianópolis um sujeito industrial aqui de Sapiranga aqui perto de Porto Alegre dirigindo certamente a toda velocidade um carro Camaro perdeu o controle saiu da da avenida atropelou e matou uma família inteira matou a mulher amputou as duas pernas do marido dela matou um menino mandou um outro homem lá para o hospital em condições desesperadoras e o que que ele fez saiu do carro até logo se mandou correndo até agora não apareceu na polícia fugiu do flagrante você acha que pois é você acha que é qualquer um que pode ter um carro Camaro no Brasil não tem que ter algum dinheiro né tem né não se acha Camaro ali né você tem o nome desse cara vamos crachar esse cara aí porque esse cara é um assassino né não há dúvidas nenhuma vou falar que ele passou mal e tirou o carro perdeu a direção se ele tivesse passado mal ele não tinha fugido da cena do crime né pois é e por que que foge da cena do crime o Alex porque está escapando do do flagrante e a legislação a legislação no Brasil o Alex de trânsito é talvez a mais permissiva do mundo inteiro bem mas o carro é uma arma Alex o carro é uma arma assim como um revólver uma pistola ou uma faca mas aqui aqui você não pode ter uma pistola para se defender mas você pode ter um carro qualquer idiota compra um carro aqui no Brasil né é mais do que isso Alex se eu tenho um inimigo Alex e eu quero liquidar com esse inimigo eu pego um carro fico esperando o cara atravessar uma rua miro ele bem no meiozinho dele e atropelo ele em cheio tu tá entendendo e vou embora três dias depois me apresento lá na polícia oh não vi o meu pé prendeu no acelerador não sei mais o que inventa qualquer lorota lá tu tá entendendo e sabe o que que vai te acontecer regra geral absolutamente nada e se você tiver algum dinheirinho pra pagar um bom advogado nada mesmo né o que que aconteceu com o filho do Eike Batista ele desintegrou o rapaz que era um pedreiro o servente pedreiro foi comprar um bolo pro aniversário da irmã dele se não me engano na casa dele pobre e estava de bicicleta na beira da rodovia chegando em casa no acostamento não na rodovia e o que que aconteceu aconteceu que agora ele é festejado nas colunas sociais do Rio de Janeiro do Brasil aconteceu que aquele Deus Norte não é? o Tore é um Deus Norte é um Deus um Deus Norte Lodi Asgard olha rapaz olha a mentalidade daquele que pretendeu num certo momento ser o maior mega capitalista brasileiro e talvez o maior médio sim está dando os cortes aí Vitor dos médios aí? deu os cortes na sua fala fala de novo aí que cortou a tua fala fala de novo desculpe aquele megalomaníaco brasileiro tinha é está dando os cortes aqui pessoal só um instante que eu já vou voltar a normalizar só um instante pessoal estamos ao vivo aí agora a pretensão de ser uma montanha de papel alô Vitor tenta de novo Vitor está dando os cortes aí agora agora acho que vai é o Vitor caiu ele vai ligar de novo aqui é isso aí pessoal agora meia noite 43 de janeiro vou ler aqui as mensagens os comentários do pessoal ah o Vitor voltou fala aí Vitor alô Vitor está me ouvindo Vitor fala Vitor é está dando está dando problema aqui deixa eu ver se eu consigo colocar o Vitor de novo aqui vamos ver fala Vitor cortou aqui está me ouvindo Vitor alô Vitor ele vai reconectar aqui deixa eu chamar ele de novo então eu vou ler as mensagens aqui ok deixa eu pôr de novo lá para ele está lá o pessoal de Manaus aí falando o Leandro lá o governador do Amazonas é um lixo José Melo fala aí Vitor voltou voltou deu um piripaque aqui foi do meu computador moderno que eu tenho ele travou aqui e você caiu foi culpa dessa tecnologia essa maravilha moderna porque eu fui no BNDES pegar o dinheiro lá como você aconselhou e comprei um computador novo aqui de 2011 mas eu vou botar no papel aqui assim sabe 10 linhas 10 linhas eu acho que já é muito sabe fazer um projeto conjunto meu então vamos lá no BNDES vamos montar a Fox News a Rádio Vox vai ser a nova Fox vamos lá falar com a Maria Silva nós chegamos lá Maria Silva nós íamos aqui pedir 2 bilhões a gente foi de ônibus a gente vai de ônibus assim né 2 bilhões mas rapaz é capaz de ela estender um tapete vermelho para nós e olha a gente sabe dos podres aí é bom ajudar agora se os dois chinelões aqui chegarem lá pedindo para ela 20 mil bom tu não passa mas tu não passa da sarjeta da calçada lá na frente e se entrar vai ser escorraçado de lá mas nós vamos entrar lá fazendo de rico extravagante sabe como é que é sim nós vamos de bermuda camiseta regata chinelo de dedo daí com uma garrafa de brama na mão e um rádio de pilha o novo rico extravagante brasileiro a gente gosta como o Zeca Pagodinho do jeito do povo que nem aqueles irmãos da Friboi a jacalhada interiorana da Friboi que a noiva dele a mulher dele quando casou que é aquela Tiziane Vilas Boas era da Bandeirantes acho que agora está no SBT ela ia toda semana provar o vestido dela em Paris de jatinho coisa de novo rico é aquilo que eu te digo novo rico faz dessas bobagens assim é isso aí no Brasil isso aí é lindo nada por tipo de coisa é periguete periguete não pode ver coisas desse gênero que enlouquecem só pra te concluir sobre o nosso amigo só lembrando o Miquel que o Miquel lembrou do caso o Miquel estava no Canadá em Winnipeg abraço pra ele o Miquel trabalhava em umas plataformas de petróleo da Petrobras aqui durante um tempo e ele ouvia a rádio lá nas plataformas os nossos programas e agora ele conseguiu escapar lá pro Canadá graças a Deus ele com a esposa dele então abraço pra ele tá lembrando o caso do Edmundo que também fez a mesma coisa lembra? o jogador de futebol animal é verdade matou e não deu nada né? pois é cara então o Brasil é isso aí mas que país é este? este aqui é o país em que aquele que pretendia ser o maior bilionário do mundo um bilionário de papel meteu na sala da sua casa como grande emblema da sua sofisticação um carro uma macerati não sei o que que ele meteu é uma Ferrari uma coisa dessa que eu não conheço de ser uma de carro não sou meio chinelão não era não era Ferrari Ferrari é um carrinho meio chinflinho é o filhote dele quando pegou aquele ciclista na beira da estrada parece que estava com uma poderosa McLaren não é? nada mais nada menos que uma McLaren né? pois é deixa eu concluir sobre esta figurinha que pra mim diz tudo sobre o Brasil o cara resolveu ter filhos e aí ele foi buscar a mulher mais bonita do país pra fazer os seus filhos das revistas né? sim claro naturalmente das revistas né? ela tinha que ser uma deusa então ele foi lá pegar não o nome dela? a irmã da Isis a Isis irmã ela era Cristiane de Oliveira não lembro dela não Luma de Oliveira Luma de Oliveira a Luma de Oliveira a musa das revistas playboys do gênero pois é ele foi pegar a deusa Luma e aí ele fez dois deuses né? sim quais são os nomes dos filhos dele? Nomes de deuses nórdicos, né? Um deles é o Thor, não é? Que maravilha, né? Que é esse deusinho aí que acertou o... acertou o coitado do... Que estraçalhou o pobre pedreiro e pulverizou. Rachou ele em mil pedacinhos. Olinho é o nome do outro. Rapaz, eles se chamam Thor e Olinho. E tem Balder também, viu? Tem Balder também, mais um aqui que eu vi aqui no Wikipedia. Cara, os filhos se chamam Thor e Olinho. E Balder, tem três, são três filhos. E um outro se chama Balder, que é um deus da mitologia nórdica. Sim, o Balder, esse deve ser com a atual mulher. Deve ser o menorzinho com a atual... Ele vai ter que colocar em um deles Locke, né? Porque Locke aqui no Brasil é otário, né? E lá no Panteão Nórdico é um deus, né? Locke. Eu acho que o Locke é ele. O apelido dele deve ser Locke. Só que não é Locke dos deuses nórdicos. É aquele Locke dos franceses, sabe como é que é? Locke. Tem uma expressão em francês que a gurizada usava desde pequeno, não é? Eu usava muito quando eu era guri no colégio. E a expressão era chose de Locke. O que quer dizer chose de Locke? O personagem... Tinha um personagem do... Do Jô Soares que também dizia isso. Chose de Locke. Eu estou procurando aqui para ver o que é a expressão que quer dizer... O que quer dizer chose de Locke? O Cássio estiver ouvindo falar para a gente, ele mora lá na França, é francês, já tem cidadania e tu deve saber. Mas chose de Locke é uma coisa assim como coisa de louco, tu está entendendo? Ah, coisa de louco, sim. Chose de Locke, coisa de louco. É um termo chique para se falar essa expressão aí. É, então é isso que é o maior bilionário brasileiro, está compreendendo? E os caras acreditam nesses delírios, ou... Ele fez muito essa técnica que você falou aí de ir no BNDES e pedir uma fortuna, né? Ele foi o que mais fez aí, se bobear. Só no Gamba ou de Brecht. Em cima de que, Alex? Papel? De nada? Papel? Lero, lero. Lero, lero. Só lero, lero. Brasil para lero, lero. Só fintão. E levou bilhões e bilhões, cara. E cada dinheiro? Por isso que eu digo... Olha aqui, ó. Tem que roubar, mas tem que roubar muito. Muito. Porque quando você roubar muito e chegar lá e disser, olha, não tem como pagar. Não, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar mais dinheiro. E é o que eles fazem. Eles dão mais dinheiro. Não é você que pediu, eles que querem te dar. Pega mais, pega mais aí, ó. Eles que querem te dar. É verdade. E isso se torna uma espécie de corrente. Sabe como é que é? Ela vai se alvo... Círculo vicioso. Vicioso. É. É. Exatamente. Assim é o Brasil. Este Brasil é um país que está absolutamente narcotizado pela violência. A violência perpassa toda a vida nacional, em todas as esferas, em todos os sentidos. E, portanto, não é nada de estranhar o que acontece no presídio em Manaus. Não é. Choca o mundo. O mundo hoje, o mundo inteiro, o planeta todo, está absolutamente paralisado de horror com o que aconteceu na penitenciária de Manaus. Mas você viu algum horror paralisante no Brasil? Olha que horror. Isso tudo já foi retirado todo tipo de sensibilidade do povo brasileiro, porque todo dia de manhã você liga a televisão, você é surpreendido por mais uma chacina, mais uma dúzia ou centena de assassinatos, todos os dias, no seu café da manhã, no Bundinha Brasil. Que é pior do que o Notícias Populares da década de 70 aqui em São Paulo. O Brasil, Alex, foi dessensibilizado, dessensibilizado, a granel, a varrer, nos últimos 14 anos. E muito mais desde 1979, quando da fundação do PT. E vem sendo dessensibilizado, no mínimo, desde a criação da USP em São Paulo. Agora, nos últimos 13 anos, essa tarefa de dessensibilização do Brasil ganhou uma urgência e uma intensidade avassaladoras. E aí, meu caro, chegamos a este ponto que chegamos. O homem comum, em momentos de desespero, como ali em Campinas, acho que aquele cara era completamente doente. É, louco, né? Um demônio mesmo, cara. Louco, possuído, dominado completamente. Invade uma festa. Eu ia te falar só uma coisa. Um amigo nosso escreveu aqui no mural que o Paulo Henrique Amorim está acusando agora o Lava Jato por causa desse cara ter ficado louco. Que coisa fantástica. Que fenômeno. É uma coisa de louco. Vamos acabar com a Lava Jato, que aí nós acabamos com esses episódios de loucura. Não é? Agora, o país está tão maluco que permite, sim, o afloramento de tipos como aquele ali de de Campinas. E permite o horror de Manaus. E aquele horror lá, ô Alex, te prepara. Olha aqui, eu não quero ser um... um arauto do desastre, mas eu quero... eu asseguro pra você. Te prepara. Não vai demorar nada, nada. Vão acontecer episódios similares em outros lugares. Em outros lugares. Muito provavelmente no Nordeste. Muito provavelmente no Nordeste. No Rio de Janeiro, Alex, com esta falência do Estado, do governo fluminense, o que que acontece? Bom dia, Alex, bondes, bondes, sabe o que que é bonde, não é, Alex? É, quatro, cinco carros cheios de bandido, tudo poderosamente armado, saem a percorrer as ruas do bairro, interrompem trânsito, assaltam todo mundo, atiram pra todo lado. Matam quem eles querem. Matam quem eles querem. E está acontecendo isso à luz do dia, nas ruas lá pelo centro do Rio de Janeiro, pelos bairros. Aconteceu ali em Botafogo, agora, sábado. Botafogo, hein? Hã? No Rio de Janeiro. Aqui em Porto Alegre, Alex, eu não sei por que que a gente fica se horrorizando com o que aconteceu lá em Manaus. Aqui em Porto Alegre, todas as noites, tem dois ou três bandidos decapitados aqui. Decapitados. Virou uma marca da bandidagem, né? O que que acontece? A polícia está em greve aqui no Rio Grande do Sul. Por que que ela está em greve? Ela está em greve branca, mas é greve. Ela não sai às ruas, ela não faz o que tinha que fazer. E aí é passado um enorme e poderoso recado à bandidagem. Podem sair às ruas que está tudo liberado. Está entendendo? E os caras saem. E aí eles se matam enlouquecidamente, não é? Sim. Entre eles. E até quando isto permanecerá? Bem, do meu modo de entender, isto permanecerá enquanto não houver a liberação de armas para os brasileiros. E sem restrição de calibre, né? Para que eles possam defender a sua vida e a sua liberdade. Uma arma, ela tem qual significado? O significado de garantir a inteireza, a integridade da vida da pessoa e a sua liberdade. E a sua liberdade é a dos seus. Da sua família, dos seus amigos, enfim. Para isso serve arma. Mas eles desarmaram os brasileiros com qual objetivo? Com este objetivo de hoje. Com este objetivo de hoje. Terror gera terror. Terror gera obediência. Sim, medo. Olha aqui, ó. Terror produz terror. E o terror leva à paralisia. Exatamente. Entendeu? Controle, né? Não. Controle. Controla-se o outro pelo terror. É o que está acontecendo no país. É aquilo que o Lênin ensinou na Revolução Bolchevique, né? Foi exatamente isso. Através dos exemplos do terror, toda a população fica apavorada e faz tudo que o grande timoneiro da humanidade quiser. E quem tiver alguma dúvida sobre isso que você fala, é só pegar um livro, que inclusive está disponível em PDF na internet, chamado O Livro Negro do Comunismo. Está ali. Quem tiver alguma dúvida vai ver a reprodução dos documentos do partido bolchevique, russo, soviético, ordenando as barbáries todas. Quem é que assinava? De próprio punho. Então, estão lá as assinaturas do senhor Lev Davidovich, né? O Lev Davidovich Bronstein, popular Trotsky. Estão lá as assinaturas do senhor Lênin. Vladimir Lênin. Vladimir Lich Lênin. Estão lá as assinaturas deles nos documentos. É tudo documento histórico. Inegável. Não, eu tenho a biografia do Lênin escrito pelo general Vokogonov, Dmitry Vokogonov, que foi nada mais nada menos do que o chefe do Departamento de História do Exército Vermelho durante a década de 80 e 90, praticamente. Ele estava na época do regime soviético e presenciou a queda do regime soviético. E ele, durante esse período, por estar totalmente desiludido do comunismo, ele começou a acessar todos os arquivos secretos do KGB e montou as maiores biografias sobre os líderes soviéticos. E eu tenho aqui, inclusive, a biografia do Stalin e do Lênin, que ele escreveu. A do Lênin é uma versão portuguesa, porque nunca foi publicada no Brasil. E é exatamente isso que você falou. O Lênin promovia o estado de terror para poder controlar a sociedade. E o Lênin não tinha nada de marxista. Ele não tinha nada a ver com Karl Marx, que ele estava falando. Ele tinha muito mais a ver com aqueles anarquistas russos do século XIX, como o seu próprio irmão, que era um anarquista que acabou sendo fuzilado pelo Kizar. Pois é, essa é a história. E aí vem à esquerda os comunistas se apresentarem como defensores dos direitos humanos. Mas não é de morrer de ruim? Bem, aí a gente tem que entender na nova língua comunista, né? Revolucionária. Democracia é genocídio. Direitos humanos quer dizer direito do crime, dos terroristas, dos assassinos, né? E total falta de direitos e somente obrigações das vítimas, né? Exatamente. Então é sob esse signo, Alex, que nós estamos entrando em 2017. Isso foi um grande recado da criminalidade, do terrorismo para a população, né? Isso daí. É, esse é o signo, não é? É o sinal, não é? Sinal poderoso. Logo do primeiro dia do ano, não é? Foi dado esse poderoso sinal ao Brasil e aos brasileiros. O que nos espera é isso que veio aí, não é? Olha, estejamos prontos, né? Porque a coisa não vai ser fácil, viu? Não vai ser fácil. Vamos ver no que vai dar, não é, Alex? Esperemos. É, no que vai dar a gente já sabe, né? Não vai ser nada legal para nós aqui, né? Mas, temos que nos preparar. Não vai ser. Por isso, a tarefa dos brasileiros mais urgente, mas de uma maneira rapidíssima, é se aprontar para repudiar violentamente, com toda a fortaleza, essas bobagens todas do poder, não é que aí estão, né? É inaceitável. Entendeu? Era isso aí, meu amigo. É isso aí, Vitor. Então, vou encerrar aqui com você agora e agradeço a sua participação e voltamos daqui a poucos minutos. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui, beleza? Com o pessoal para ler as mensagens e em três minutinhos eu estou voltando, pessoal. Vitor. Livro. O Ouro de São Paulo. Graça Salgueiro. A autora que mais entende de política latino-americana. Apresenta para você a mais...